Fala minha galera, passando aqui rapidinho no começo do vídeo, só pra falar do melhor sites para você comprar em Gifts Cards. Sim, estou falando da Bonox, lá você pode comprar Gifts Cards como do LOL, Valorant, Steam, etc. Serviços como do iFood, Uber, Spotify, dentre outros. E para comprar na Bonox, é muito fácil, basta se cadastrar, adicionar o seu cartão predileto ou a outra forma de pagamento e o Gifts Card vai chegar no seu e-mail, beleza? Rápido, fácil, seguro, com suporte online para poder lhe atender. E não se esqueça de usar o cupom 15 para lançar a brabinha na Bonox, beleza? Vamos para o vídeo. E aí? E aí, Odinha, bom? E aí, e você, meu irmão? Bom demais, firme. Ganhar o dinheiro aí, velho? 2v2, dá massa? Vamos. Eu sou o tier B, mas será que nós joga junto? Eu também sou. Ah, então manda aí o código aí, ó, tá safe. Isso é legal, cipá, hein? Mano, tira a Trox, o Rumble, cipá? Eu não vi se nós é a first pick. Qual que é a Shippo Poo? Qual que é a Shippo Poo? Dos que é roubado todos. Só a Kali que não, mano. Só a Kali que não. Ó, o Tipe Special aumentou minha Poo, fi. Tá da hora agora. E aí, galera? TryHard de Rising Anger ou nós pegamos um Rumble, tá ligado? Uma Ilaoi, não sei se você curte. TryHard? Vamos de Rising Anger, então. Bora. Tá, beleza. Mas curti, mano. Mas pelo que eu vi no trailer, não era só 2v2, pô? Não, tipo assim, dá pra jogar em 4 players, 1v1. Eu ia botar... Botar 2v2 porque a gente tá... Porque senão vai rolar muito zague, tá ligado? Vai juntar, tipo, 5 carinhões, aí não tem graça, pô. Ah, é verdade. Pega 2v2 e a calma. Uma troca esfogada, hein, mano? Mano, tamo devolvendo um dano nos caras, fi. Os caras tão trocando, pô. Qualquer coisa vai assim mesmo, na kill. Deixa eu ver se tá vindo. É essa mesmo. Mais uma? É essa? Tá. Aham. Beleza. Se tiver rei, pinga no range, pô. Deixa eu ver. Ó, dá pra ir, ó. Voltar. 3, 2, 1. Vamos lá, vamos lá. Valeu. Foi lá que dá, foi lá que dá. Deu um dano do caralho, pô. Quase metade da vida. Deu, 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 deu. Pô, galera, é imoral essa tática aí. Tô com as duas desesperadas ali, né? Sim. E agora? Será que vai, mano? Espera, espera, espera. Tá. Tá. Pô, tudo sempre queimado. Tô com um sentimento ruim, mano. Eu também tô, eu também tô. Então, vamos. Caralho. Não é, senhor Barra, tá vendo a live, velho? Tá. Ah, olha o HP já, pô. Zedão tá lá já, pô. Ah, não tá não. Ai, velho. Ah, mano, aqui deu ruim, galera. GG, achei a paz. Eu tenho zero regen, pô. Mano. Corinha? Beleza. 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 Pega a cura, pega a cura. Ô, isso não é isso agora, isso não é isso agora. Agora, tipo agora. Mano, não tem último, pô. Não tem mina, esse treinamento não vai não, pô. Tem que ser carro. Ai, que merda. Mano, vamos em insta e foda-se, tá? Tá, tá. No próximo. Foda-se. Foda-se, então. Mano, eles cancelam seu R, Odia. Tá esquecendo esse detalhe, mano? Fudeu, galera. Olha aqui. Tô todo cagado agora. Puta que pariu. Pior com a salmurra aqui pra eles. Ah, mano, nós é uns pãozinhos de queijo, galera. Que que é isso aqui, ué? Não, eu que sou o pão, velho. Não, na moral, o que você tava certo, rapaziada, estratégia de elevador aí é muito crime, velho. É, pai, pô. Eu prefiro ir pro duelo, mano. Sai, sai disso, pô. Eu quem sei que tem que ir pro duelo. Esse aí não vou nem botar na vitória e derrota, hein, rapaziada. Não, esse aí não valeu não, pô. Foi a primeira pra sentir, né? Coisa de pão isso aí, velho. Tiraram o trem daqui, merda. Acho que aqui nós pode garantir Pyke. Cadê o Yodão, mano? Ele tinha que desmutar pra nós, velho. Deixa eu digitar. Vou garantir Pyke pra nós. Aí, ó. Hein, tô pensando em pegar Pyke mesmo. O que que você fala? Pyke, Pyke, Pyke. Roubado, né? Pyke é roubado. Rambo. Rambo e Ikeana. Rambo e Ikeana, velho. É forte, tá? Tem Atrox. Você joga com ele? Jogo, joga. Pensa a mão um pouquinho. Atrox, Noc. Noc é bom. Gragas também é legal. Quer pegar uma LeBlanc e Pyke aqui e matar os caras? Será? Esse combo eu nunca vi, não. Mas dá pra dar ali, né? Eu acho que dá, hein? Bora, bora, LeBlanc. E aí, Arist, ganha level 3? Ganha, ganha, ganha. A minha runa aqui é pra ganhar, mano. Vou dar cara aqui. Tá. Vou esperar ele ficar com o preso. Eu fui já win, tá? Sim, sim. Beleza. Será que tem dano? É, ele mora. Beleza. Vou pegar meu FB, pelo menos. Eu vou sair fora, pô. Boquei resetar a mana agora, esqueci disso. Beleza. Coisa linda. Tomar o gap. Tomar o gap. Aham. E se não vai tentar matar esse Rumble agora? Dá pra ir. Ai, quase, hein? Olha que esse cara tem muito HP, velho. Sim, velho. E tem pérolazinha de regen ali. Que ainda tinha muita pote. Tem que destacar o IV agora, mano. A gente pode deixar os caras low agora e eu me matar, velho. Acho que eu vou fazer essa play agora, ó. Ó, tentou uma corrente, tentou uma corrente. Dei um dano que dava. Mano, eu pego o item, pelo menos, ó. Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Tá. Agora eu vou ter pote, velho. Eu vou ter que jogar o... Puta, mano, eu falo que eles vão ganhar o jogo, eu acho. Dez sec, Odinho. Será que dá? Acho que não sei, velho. Ai, mano. Tá azedo, galera. Vai tentando, vai tentando. Ai, nasci, nasci, nasci. Bora, 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 bora. Bora, bora. Ah, filha da roia. Mano, sustenha roubado nessa bomba, hein, velho. O bagulho é que a gente tava na vantagem, mas não tava, velho. Sim, velho. Fudeu foi pote mesmo a regen. A ideia seria, pelo menos, trocar uma kill ou deixar os caras low e eu morrer, velho. Por mim, nós já dá uma bola. Ó, como é que o moleque é roubado, ó. Ó, eles acham que o Nunu tá ali, ó, galera, ó. Aí já vão aparecer aqui, ó. Aí eu já dou logo uma bolada na cara dele, ó. Toma. Aí ele vem aqui, ó, toma. Acabou. Que isso? Ei, 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 ei. Caralho, caralho. Deixa eu dar exaustir nele. Congelei. Safe, safe. Beleza. Ah, virou o dano, hein. Virou, gastou exaust já, C. Joanes. Vou biar, eu dou outra bolada nele. Exaust e Ignite. Ah, os caras tem flash só, hein. Beleza. Ah, ela pega, ela... Aí é em trade, não? Ih, aí. Não, na escura aqui, pô. Safe, safe, safe. Ih, agora fodeu. Calma aí. Aí. Aqui eu vou de bolada. Ai, que crime, meu Deus. É um mais criminoso que o outro, galera. Toma, bocado. O cara vai botar você agora. Vou tomar muito dano, mano. Mas vai devolvendo, vai devolvendo. Tá, tá safe, tá safe. Ó. Ó, bolada pra dar um daninho. Beleza. Ó, toma olho, hein. Toma olho. Ó, frutinha. Vem cá pegar essa fruta deles. Ah, esse era dele? Tá bom, compartilha. Flashou, adulto. Morreu? Não. A gente dá pra sair vivo. Tá bom, tá bom. Mas vai de mim, acho. Tá de boa. Ó, eu vou chamar a big bola. Ah, é mesmo. Tá, beleza, beleza. Vai, 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 vai. Vai ter que dar chá, paizão. Ah lá, dá dano, mano. Fica até menos um já. Vou pegar seis, vou pegar seis. Só mata ele, então. O Drin ia matar os dois, Odin. Vamos ver. Ele pegou aqui, eu ia se matar. Mano, eu ia falar de nós não matar ele, mas agora já foi. Não, mas a gente já tinha dado dano já, ele ia se matar, pô. Pô, mas dá pra você se matar, se parão. Deixa eu ver. Vamos bater na torre? Tô batendo. O que que acontece? Deixa eu agrar pra tu, se quiser dar um dano. Tá bom, tá bom. Vamos respeitar. Voltar pra assustar eles, tá? Beleza. Ô, assustou. Assustou, não. Tem um dano legal, caralho. É, pô. Vou pegar a fruta, tá? Ó, o Yodian. Cuidado, 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 cuidado. Tá seis, olha lá. Olha lá. Boa, garoto. Agora é tentar dar uns poucos no Renek sem ser com a win, tá ligado? Ó. Fala que não... Ai. Ai, mas ia fazer estratégia. Ai. Tá, eu vou matar agora, se pá. Ó, eu vou matar. Você, né? Você, você. Você tá casquio, pô. Beleza. Vai dando dano, vai dando dano. Cuidado pra gente não levar a torre. Tá, 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 tá. Era esquisito. É pra eu não levar a torre, hein? Se bem que não leva, não. Leva, não. Level 9 agora machuca, tá? Ô, você pode... Será que a gente ameaça bater na torre? O foda que o engage deles é grande, né? Eu tenho flash pra sair. Ou nós deixamos os minions. Tá, tá. Só eu bato, só eu bato. Ó. Isso, isso. De ladinho, ó. Beleza. Acabou, acabou, acabou. Só outra. Nossa, ele cancelou a parada. É com você, tá? Tá safe, tá safe. Mano, se eu comer um minion, fica nice, mano. Tá safe, relaxa, relaxa, relaxa. Mete o pé, Yodin, mete o pé. Relaxou? Oita porra. Flashou? Tem barreira e flecha ainda. Come! Uhul! Boa porra! Não, que é uma boa. É o... Os caras vão ter que banir. Os caras vão ter que banir, pô. Foi bem terça ainda, hein, mano. Que terça? Eu tô sob o controle, velho. O subaki chega e suou, pô. Não, mano. É que faltou uma sinergia. Que na hora que eu apertei R, você tinha que apertar R em Insta. Trouxe. Eu boto fé. Mas o foda é que os dois bonecos cancelam meu R, velho. Eu boto fé. Eu boto fé. Pô, se insere esse aqui, hein, galera. Sabedoria nas apostas aí dos senhores, mano. Bolinha de Gude Ignite. O quê? O quê? Tá valendo 400 reais. Quê? É... Caralho, eu tinha... Peraí, será que é porque eles é... Muito t-shirt alto? Que isso, mano? Bora, bora, bora. Que isso? Quanto cê então, pô? 400 conto? Nossa, galera. Um mês de live, mano. Não é possível. Vambora. Caralho. 60 ads, mano, da Twitch. Olha. E aí? Agora eu fiquei com medo de dar o i, mano. Caralho, agora o bagulho ficou doido, né? Calma aí, agora tá... Ui. Ah, agora vai, agora vai. E aí? Tá resetando, resetando já. Deixa eu voltar, deixa eu voltar. A gente não ganha dele se a gente ficar assim, velho. Ele pontou o último, tá? O último pote do Pyke. Ah, isso eu tenho mais um ainda. Aqui, ó. Tem que deixar o Wave aqui, perma, tá ligado? Eita, porra. Usa tudo, usa tudo, usa tudo. Exaustei ele. Tive que ultar, tive que ultar. Acho que ele vai, hein? Acho que ele vai. Tá bom? Ele morre, né? Não vai nada. Ele morre, não? O cara é bom. Morre nada. Ah, ele ficou lá, velho. Ele sapeca. Mas ele quer morrer, tá ligado? É. Tá valendo. Tá de boa. Tá valendo muito aqui. É. Acho que só aceita aqui mesmo a Wave e nós tentamos uma win aí, em qualquer momento. É, deu uma cortadinha na Wave. Tô com você. Não tá lento, tá bom? Pegamos o Flash, né? Tem a barreira ainda. Tá. Vai batendo aí pra curar. Ele gasta no Flash, tá? Foi. Flash Exaust. Eu fui, hein? Deu um daninho legal. Tem ult, não? Não, não, não. Caralho, viado. Essa aqui tá foda, galera. 400 conto, fi. Ó, vai ter erva, tá? A gente luta nessa erva? A gente luta, hein? Acho que talvez só pega mesmo, de boas. Ai, ai, ai. Nossa, você tancou o bagulho também. No talento, no talento. Eu vou aí, Odinho. Eu vou aí. Eu tô bem louco, tá? Tá comigo? Ah. Esqueci que ele tem... Esqueci também, velho. Mas... Acho que não é GG, não, velho. Preciso que o Pyke perde R só. 10 segundos. Só que se você morrer, acabou, tá? Aham. Tomou um Hulk e acabou. Tá susso, tá susso. Não acaba, não. Ele vai se matar. Que isso? Ele teve dano? Nossa, galera. F400? Caralho, a gente deu muito dano ali, né? Ele tava... Ele tava... Ele tava estacadaço, pô. Nossa, velho. Pior que eu não botei fé, não, velho. Caralho. Quase, hein? Se a gente perde 10, se a gente ganha, a gente ganha 400, é isso? Era isso. Acho que o Guerreiro explicou aqui, ó. Ele falou que tava rolando um evento, mano. Que pode ter múltipla de 1,5x até 1.000x. Nossa, velho, mas ia ficar fortão de banca, mano. Caralho. Eles ganharam 100 reais. A gente? Eu ganhei 100 conto. Caralho, papo reto, mano. 100zão. Por que a gente ganhou 100? Jogamos bem contra os caras bons, será? Será que foi porque nós matou 2? Caramba, galera. Olha o Tip Space evolucionando aí, mano. Viram com mudanças, né? Legal, mano. Você perde o dinheiro? O que é isso, velho? Só perde o dinheiro quem quer, mano. Prêmio de constelação, mano. Caramba.